Música Minha patroa, que a barra é boa, é bem confortada Eu vou com alguns amigos, não tem que ir por essa terra Eu ponho a cara lá fora, nem joga a bola, ela quer beijar O jeito que tem agora é tomar pra ela, é que eu vou beijar Sem descar que nada, vou beijar na boca Vem a mulher atalha, mas minha tá ficando louca Sem descar que nada, vou matar o homem Lá ninguém se mexe, ela vai ter certo, cada homem Música 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 Comigo, ai, 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 ai Vamos misturar Falca e baião A ver no fim de tudo Que é quem dá Vamos misturar Nossa emoção Que é o sangue que solta Cada veia eu vou Vem cá, meu Deus Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te conto Ai, 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 ai Não me faça Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu Deus Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vai, nossa emoção Vai, vai Eita Vem cá, meu vengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui E o cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Falca e baião A ver no fim de tudo Que é quem dá Vamos misturar Nossa emoção Nossa emoção O que entra A bolha de jovens não sai O que é o povo ali remexe demais É o sangue de salvada A meia Não vou Muita A bolha de cerveja Vem cá, meu Deus Vai, Lutinha! Vai, Lutinha! Oi! Boa noite!